Vamos lá? Pode começar. Pode rasgar aí, sem perder tempo. Peraí, Tiago. Fica aí quietinho. Deixa ela coisar. Será? Eu acho que é um papel higiênico. Não, é trollagem, pai. Eu acho que é um papel higiênico. Tu acha que é o quê? Trollagem. Deve ter muito papel aí dentro. Papel? Ah, é trollagem? Ele tá dizendo que é trollagem. É trollagem, não. Oxê, outro presente? É trollagem? É trollagem, Tiago? É trollagem, Tiago? Oxê, é trollagem? Oxê, um monte de papel, Tiago. Oxê, tem outro presente, Tiago. O que será isso agora? O que será que é agora? Oxê, outra embalagem. Uma barra de chocolate. Eu acho que é uma barra de chocolate. Eu acho que é uma barra de chocolate. Vai, puxa isso aí, que isso sai. Isso estoura. Eu acho que é uma barra de chocolate, pai. Tu acha que é uma barra de chocolate? Eu acho. O que é isso? Eu tenho outro. Cadê? Eu tava vendo o relógio aqui muito quebrava. Mostra pra mim. Eu não vou ter de cima. Está de cima, Tiago. Para tomar. Que lindo. Cadê? Mostra. Gostasse? Gostou? Gostei. Eu também não tenho outro presente. Agora o outro, vai. Esse é o meu. Puxa por aqui, viu? Direito. Olha o lado da barra. Esse é de mamãe. Eu já não sei disso. Vai, pode abrir, pode abrir. Pode abrir, mãe. Eu vou para um bote de estéreo. É um bote de estéreo. Gostou? Gostei, Tiago. É uma bote... Gostou, irmão? Gostei. Não é boneca? Tu não gosta de brincar de boneca? Gostei. Gosta mais, não é? E tu quer ir o quê? Ah, tá doce. Eu até gostei. Eu gostei. Tu gostou, Tiago, do presente que ela ganhou, a boneca? Ai, eu gostei. Eu já gostei, mãe. É trollagem. É trollagem. É de mamãe e de vovó. A boneca é trollagem. Abre, rapaz. Perde tempo, não. Eu até vou rasgar. Tu acha que é o quê? Pode rasgar. Trollagem de novo? É muito papel. É não. Será que é trollagem? Eu até vou botar de papel. Ih, Twister. Mãe. Eu fazia isso que eu queria. Mostra pra mim. Aqui, ó. Vai tirar a foto. Sorri. Sai aí, cara. Ah, tu gostou? Gostei. Coisa aqui, Stébio, Mairi. Peraí, deixa eu dar um cheiro. Papai vai encerrar. Vai, Mairi, bota aí. Segura aqui, assim, ó. Eu queria que eu tenha, eu adesentário, eu queria... Eu ia adesentário, Stébio. É o cheiro, Stébio. Sorri agora, pra cá. Tchau.